Um anjo do céu Que trouxe pra mim É a mais bonita A joia perfeita Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Gota cristalina Tem toda a inocência Vem Oh meu bem Não chore Não vou cantar pra você Vem Oh meu bem Não chore Não vou cantar pra você Um anjo do céu Que me escolheu Serei o seu porto Guardião da pureza Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Gota cristalina Gota cristalina Tem toda a inocência Vem Oh meu bem Não chore Não vou cantar pra você Vem Oh meu bem Não chore não Não chore não Vou cantar pra você Vem Oh meu bem Não chore não Vou cantar pra você Vem Vem Oh meu bem Não chore não Vou cantar pra você Vem Oh meu bem Não chore não Não chore não Vou cantar pra você Vem